O médico chegou no quarto e disse pra mim que iria entubá-lo. 80% do pulmão comprometido. O plantonista me chamou e disse assim, olha minha filha, vá se despedir dele, porque na situação que ele está é crítica e eu não garanto que ele vai sair dali com vida. 34 dias de internação. Aí, pra vocês terem ideia, minha esposa fazendo os seus propósitos, vindo na igreja. Porém, lá no hospital, 34 dias de internação. Antes do pastor Fábio, ele estava lá sendo internado, estava lá sendo tratado, como qualquer pessoa. Aí, Rosi, fala aí. Daí pra lá ele já não vai lembrar. Aí foi quando ele se agravou. O médico chegou no quarto e disse pra mim que iria entubá-lo. Porque os pulmões dele já estavam comprometidos. 80% do pulmão comprometido. Aí, foi quando eu liguei pro senhor e o senhor me acalmou naquela hora. E foi quando ele foi pra entubação e o médico me chamou, o plantonista me chamou e disse assim, olha minha filha, vá se despedir dele, porque na situação que ele está é crítica e eu não garanto que ele vai sair dali com vida. Foi quando eu entrei na UTI e pedi autorização pra ele se eu podia, pelo menos, me despedir dele. Ele falou, pelo menos isso eu vou ceder pra você. Eu entrei, me despedi dele e falei pra ele, amor, você está bem com Deus? Ele disse que sim, que estava bem com Deus e que estava pronto. E eu falei pra ele, então fique em paz que vai dar tudo certo. Aí eu saí dali, bispo, e não vi mais ele. Eu fiquei 13 dias sem ver ele, só na oração, só no propósito no altar. Aí eu coloquei o nome dele no óleo aqui no altar. Você veio até fora de reunião. Foi, sim senhor. E orando meia noite, a gente fez muita corrente de oração por ele. E a todo momento Deus falava comigo, eu não vou levar ele. Isso é pra que almas sejam ganhas. A todo instante Deus falava isso comigo, então eu fiquei tranquila. Eu não me desesperei, até quando o médico me deu essa palavra, eu não me desesperei, fiquei bem tranquila. Quando a gente entrou na sala do boletim, o médico falou pra mim assim, olha minha filha, vou te dizer uma coisa, ele não responde, a gente não tem mais o que fazer. Todos os remédios, os medicamentos que a gente poderia dar pra ele, a gente deu pra ele, mas ele não responde. E ali, bispo, eu confiei em Deus, só confiei em Deus, parti pro altar. Foi quando passou os 13 dias, aí o problema tava em acordar ele, porque daí passou a medicação e tudo mais. Porque assim, o médico não pode fazer, tentou acordar hoje, não pode tentar acordar novamente em seguida, tem que esperar 24 horas. Então, essas 24 horas, pra mim, ali foi confiança em Deus mesmo. Então, foram 4 vezes que tentaram acordar, ele não conseguiu, e aí foi quando o médico deu a opção de fazer a tracostomia. E eu falei, doutor, o senhor faz o que o senhor tiver que fazer. Foi quando, no domingo pra segunda, ele teve uma parada cardiorrespiratória. O médico me ligou de manhã, avisando, olha... Parada cardíaca. É, aí ele falou assim, olha... Você morreu, parou o coração. Ficou, acho que 6 minutos, né amor? 6 minutos. 6 minutos. Aí eu fui correndo pro hospital, cheguei lá, o médico tava desesperado. Eu que acalmei o médico, eu falei, doutor Romulo, pelo amor de Deus, o senhor fique em paz. Não vai dar nada, porque ele tava com muito medo de ter dado alguma sequela no cérebro dele. Eu falei, doutor, não vai dar nada, o senhor fique em paz. Vai dar tudo certo. E foi quando... Eu fui lá, ungí ele, orei nele, e saí de lá tranquila, confiando em Deus. Bispo, eu só sei que isso foi na segunda, quando foi na quarta-feira. O comentário no corredor era a recuperação dele. Extraordinária, porque ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada, a recuperação dele foi muito rápida. No sábado, depois de uns 5 dias, ele desceu pro quarto, e mesmo assim ainda corria risco. Se recuperou, e no dia que o médico veio dar alta pra ele, o médico chorou. O médico falou pra mim assim, eu nunca peguei um caso como esse. Esse é o primeiro caso que eu pego, que me ensina na minha profissão. Eu nunca tive um caso como esse, que o parente do paciente me tranquiliza. Porque todos que ele pega, a maioria fica desesperado. E ele falou que em momento algum eu passei desespero pra ele. Muito pelo contrário, eu ajudava ele a ficar mais na fé ainda, pra poder recuperar meu marido. Ele saiu de lá, na cadeira de rodas, em casa ele tava no andador. Aí ó, já fazendo a fisioterapia. Olha que bacana. E aí se recuperando. Tava lá ó, morto. Já dando um pique, olha lá, parece um maratonista. E tá aqui pessoal, vai arrebentar. Graças a Deus gente. Graças a Deus.